Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são comprinhas, novidades recebidas, e eu tava muito afim de fazer esse vídeo, tava sem tempo, chegaram algumas coisas aqui que eu comprei, pouquinhas coisas, e outras coisas que eu recebi, e bastante recebidos, tá? E eu tava afim de trazer pra vocês aí, um vídeo mostrando, só que eu tava sem tempo, gente, de parar pra gravar. Tem outras coisas, mas eu resumi aqui nas prioridades de trazer pra mostrar pra vocês, mas eu acredito que depois eu volto aqui pra trazer outras coisas também que chegou, eu foquei em perfumes, não trouxe, tem coisa de Maria que eu comprei, muita coisa, então eu resumi aqui, fiz o resumão das comprinhas dos últimos tempos, tá? Que eu trouxe pra vocês, então vamos lá. Eu vou começar com o Boticário, porque Boticário são pouquinhas coisas, eu peguei da linha Persegura o Body Splash que eu já usei, o hidratante que eu não usei ainda, tá? O Body Splash eu já usei, então eu vou falar pra vocês no vídeo de usados da semana sobre ele. Vocês vão ouvir aí o barulhinho do ventilador, porque ele tá muito quente, então não tem como gravar a gente sem ventilador, não. A não ser que seja sem aparecer, porque eu tô gravando, o sol tá escorrendo e vocês não veem. Mesmo assim é um sacrifício, tá? Então vocês vão ouvir o barulhinho, mas é o que nós temos pra hoje, tá bom? Então vamos lá. Peguei também, gente, esse combo aqui, ó, que é do esfoliante e da máscara de bumbum. E vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu fui usar, eu achei que isso aqui era um hidratante, gente, pra usar durante a noite. Tomei banho, fiz a esfoliação e saí, me sequei e tal, saí do banho, sequei todinha e fui passar o hidratante, que eu achei que era hidratante, na verdade não é hidratante, é uma máscara que tem que ser retirada. Eu não li, gente, não li. Eu não tinha assistido o vídeo sobre essa, sobre essa linha. Aí passei, gente, uma generosa quantidade, porque eu sou dessas e nada de sumir, esse negócio começou a esbranquiçar. Gente, quando eu peguei o frasco, o potinho aqui que eu li, aí eu vi que era uma máscara e que deixa agir por 15 minutos e depois você retira. Aí eu fui, voltei pro banheiro e tive que retirar o produto, tá? Mas foi porque eu realmente não li, foi falta de atenção minha, mas é bom a gente contar aqui esses fatos pra vocês, tá? Não tenho resultados ainda, porque eu só usei uma vez, faz pouco tempo que isso daqui chegou e depois eu vejo que alterou alguma coisa e aí eu digo pra vocês, tá bom? Peguei também, gente, o lançamento, o Cherry Blast, o Egeo Cherry, né? Acho que é Cherry que chama, ou Cherry, Cherry Blast, e também vou falar pra vocês depois, esse aqui eu não vou ver ainda, eu só experimentei, achei ele um tanto quanto diferente das resenhas que as meninas... das resenhas que eu assisti das meninas, eu acho que eu senti algumas coisas a mais ou a menos aí, então eu vou trazer as minhas percepções pra vocês, ou em usados da semana, ou em algum vídeo específico, vamos ver aí, vocês ainda têm interesse, porque eu sei, gente, que depois que passa essa fase do lançamento, vocês não querem nem saber mais de perguntas, vocês querem saber coisas novas. Mas se vocês quiserem, eu trago aí pra vocês minhas percepções, eu gosto sempre de fazer assim, trazer uma percepção geral de vários lançamentos que eu vou adquirindo, né? E eu já percebi também que vocês gostam desse formato, então pode ser que eu faço assim também, tá? Então, da O Boticário foi isso. Da Avon, gente, eu comprei três coisinhas, que foi esse hidratante, essa loção iluminadora, que eu tava afim, vocês sabem que eu adoro uma purpurina, um brilho, então eu peguei da linha Encanto, esse aqui é o atraente deslumbrante, e peguei o splash também, que tava em promoção, tá? Confesso pra vocês que não foi o cheirinho que eu mais me encantei, mas eu não achei ruim, não, tá? Ele tem alguma coisinha verde aqui, são flores brancas, é pra quem gosta muito de ylang-ylang, tá? E diz que é o ylang-ylang dourado, então eu posso estar errada nessa questão das flores brancas. Também não usei ainda, então não posso falar muita coisa pra vocês. E da Avon também peguei um depilador, só que eu não usei ainda também, porque eu tenho que pegar uma pilha que caiba aqui, tá? As pilhas que eu tenho aqui em casa eu não sabe, é menorzinha, mas depois eu falo pra vocês, se vocês quiserem, se vale a pena ou não, tá? Então da Avon foi isso. Da Eudora, gente, eu peguei o Instance Harmonia, tá? Peguei ele, inclusive já apareceu em outros vídeos aí. Esse aqui eu já usei, pouquinho, mas já usei, gostei da proposta dele, mas é pra quem gosta de perfumes bem suaves, tá, gente? Então eu gosto dele pra dormir, pra ficar em casa, o dia que eu tô assim, sem querer sentir muitos cheiros, que nada me incomode, então eu gosto de usar esse tipo de perfume aqui. Então eu peguei ele, então Deodora só foi isso aqui, foi, eu acho, que eu tenha me lembrado. Agora vamos para os recebidos, tá, gente? Primeiro eu vou mostrar aqui os recebidos da Rinodê. A minha consultora Rinodê, ela não envia ainda, ela não tem espaço no Shopee, nada disso, eu faço uma permuta aqui com ela, indicando ela para as pessoas na cidade, no WhatsApp, mandando contato, falando sobre o perfume, tá bom? Então ela tá ainda vendo essa possibilidade de colocar aí na Shopee, colocar cupom de desconto, essas coisas, mas por enquanto ela não tem. Então eu vou mostrar aqui o que chegou, que ela me enviou. Eu tava muito curiosa aqui nessa linha, gente, olha, aqui as pessoas estavam falando que parece com aquela linha do aromaterapia da Eudora, e ela me mandou dois, ela me mandou o Life Energy, esse aqui, não usei nenhum ainda, tá, gente? E me mandou o Life Refresh, acho que é assim que se fala. Eu achei os frascos mais bonitinhos, gente, parecem as garrafinhas, né, uns bujõezinhos. Esse aqui tem uma pegada mais masculina, mas ele é bem compartilhável, esse aqui ele é bem fresco, e eu também achei compartilhável, mas não usei nenhum dos dois, se vocês quiserem também, depois eu trago pra vocês aqui as minhas percepções. Mas já adianto pra vocês, que são fragrâncias excelentes pra você usar em dias quentes, pra você usar pra trabalhar, são bem versáceis, fazer atividade física, eu achei que eles vão aí nessa pegada, mas não testei pra usar, ver fixação, projeção, nada disso. Ela me mandou também dessa linha, que eu tava bem curiosa, ela mandou escolher um, um deles, e aí, como eu vi lá que é tudo perfumando, se falou que esse aqui era o mais doce, então eu escolhi esse, que é o Sensis Floralis, acho que é assim que chama. Eu achei que ele era mais doce, gente, eu não achei ele tão doce assim, tá? É que não fala assim as notas dele, também não usei, não é que ele não seja doce, ele é doce, mas eu achei ele um doce muito, muito suave, eu achei um doce bem usável assim durante o dia a dia, é um spray perfumado, né, um body splash, mas também não usei, tá? Só dei uma borrifadinha, percebi que ele não era tão doce como eu imaginei que ia ser, mas eu não achei ruim, eu gostei, tá? Eu não sei se ele tem frutas vermelhas, eu sei que ele tem aqui, ou ele tem rosas, ou ele tem peônia, que ele vai bem nessa pegada de perfumes assim, rosados, adocicados, tá? Então, se vocês quiserem também depois eu trago pra vocês. Ela me mandou também, gente, esse sabonete íntimo aqui, ó, ela me perguntou se eu tava precisando, não tava precisando, mas o, assim, eu sempre tenho um guardado e um em uso. O que tava guardado eu já coloquei em uso, então não tinha mais nenhum guardado, ela perguntou se eu tinha interesse, então ela me mandou isso daqui, tá? Nunca usei, eu já usei o esfoliante e o hidratante dessa linha, e uso também o Rolon, que inclusive vou mostrar aqui pra vocês, o Rolon, que ele é clareador, eu uso o Rolon, ela me mandou também, ela sabe que eu gosto, então ela me mandou, não sabia que viria esse, eu sabia mesmo dos dois perfumes, do hidratante que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Esse aqui eu sabia que vinha, tá? E também não usei ainda, tá, gente? Nada da Rolon eu usei ainda. Depois eu uso e trago pra vocês. E esse aqui eu não sabia que viria, mas ela me mandou, que é o Spot for Him, né? Esse aqui é o masculino, mas que eu achei com uma pegada muito compartilhável. Eu borrifei ele, eu borrifei, não vou borrifar agora, gente, porque senão eu fico espirrando e não consigo gravar todos os vídeos. Essa taça eu acho linda, eu quero todas as taças, gente. Eu tenho o Spot for Hair, eu tenho o Sunset, são três que eu tenho, eu tenho duas, três com essa aqui. Acho muito linda, achei a cor dele muito linda, e eu achei ele fresco e compartilhável, mas eu preciso usar mais vezes ou prestar atenção aí na evolução pra depois dizer pra vocês, tá? Então, de recebidos da Renaudet são esses aqui que eu mostrei pra vocês. E tem agora, gente, três empresas que entraram em contato comigo pra eu conhecer os produtos deles, me propondo uma parceria de inicial, na verdade não é logo uma parceria. Eles me perguntaram se eu tinha interesse em conhecer e se eu gostasse, aí eu ia testar os perfumes, ia falar com vocês e tal e tal, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com um que é lá do primeiro brechó de perfumaria do Brasil, tá? De perfumes, que é o Sogno, que na verdade significa sonho, perfumes. Ele me mandou, ele me perguntou, o Washington entrou em contato comigo porque ele quer divulgar esse projeto dele, né? É uma empresa com um projeto de trocas de perfumes, de compras de perfumes, desapegos, né? Se você tem perfumes aí que você não tem mais interesse, você entra em contato com eles, que ele vai olhar a volumetria, ele vai olhar o valor. Eles não pegam perfumes muito caros, né, gente? Porque como é um brechó e eles tentam vender aí com preço mais ameno, um preço menor, eles vendem também decante dos perfumes. Então, eu vou deixar pra vocês no box de informação o contato, o Instagram do Washington, que é o responsável pela Sogno Perfumes, que significa sonho em perfumes, né? Sogno Parfums, na verdade é assim. E eu gostei muito, eu li o projeto dele, eu até postei lá no Instagram pra vocês, eu achei bem legal essa questão da sustentabilidade e tudo aí, em questão de preservação do meio ambiente também, né? A gente também fazer girar aí o que a gente não tá mais usando, o cheirinho ir pra outra pessoa que tenha vontade de ter aquele cheiro que você tem e acaba ficando ali parado e você não usa. Achei a proposta muito legal. Então, ele me mandou, ele me mandou, gente, isso aqui, ó. É aquela linha Experience, Experience da Marrogane. Eu tinha muita curiosidade. Claro que eu não ia conseguir comprar todos os frascos de vez, mas eu tinha muita curiosidade em todos. E aí ele tinha lá esses decantes, na verdade, né? Essas amostras de todos. E aí ele, eu falei pra ele que eu tinha interesse neles e ele me enviou. Gente, eu fiquei muito feliz. Confesso pra vocês que eu não usei ainda, já experimentei. Eu já tenho aqui alguns preferidos, mas eu vou fazer um vídeo especial falando sobre eles, falando qual eu compraria, depois tudo certinho. E, gente, achei muito legal porque ele me mandou. Ele me mandou também, gente, deixa eu pegar aqui. aqui. Ele me mandou também junto essa essência aqui de tabaco. Achei bem legal, bem bonitinho. Eles têm outras essências também, tá, gente? Pra quem tem interesse em sentir as essências separadamente, porque às vezes a gente vê as notas dos perfumes todas juntas e a gente não consegue diferenciar uma da outra. Eu, pelo menos, não consigo em sua maioria. Algumas notas eu consigo diferenciar, outras não. Então, ele me mandou esse aqui, mas eu sei que ele tem de várias lá, porque eu já vi, inclusive eu fiquei até interessada, mas acabei esquecendo. E ele me mandou também um inspirado deles no Essencial Elixir. Eu acho que eles estão em fase de experimento nessa linha aqui da Sognon. Eu não tenho certeza, mas se não for, eu falo pra vocês. Ele me mandou aqui o Essencial Elixir. E, gente, eu fiquei muito feliz. Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, e as meninas que tem esses perfumes que mostram aí nos usados da semana, sempre que elas mostram, eu falo eu sou muito curiosa nessa linha. E eu achei muito legal, porque vieram todos pra eu conhecer, né? Com certeza, se eu fosse comprar, eu escolhi um ou dois, mas eu não ia ter condições de comprar toda a linha, porque eles não são tão baratinhos assim também, os perfumes da Marrogane. Mas eu vou usar e depois eu vou trazer minhas percepções pra vocês. Ou aqui, ou lá no Instagram também, que eu tô tentando ser mais assídua lá, né? Mas é uma luta, tá, gente? Então, da Sognon foi isso. E eu vou deixar aí no box de informação o cupom de desconto, gente, que dá 10% de desconto pra vocês lá em qualquer comprinha que vocês foram fazer, de decantes ou de frascos, de vendas, essas coisas, tá? Então, vocês podem entrar em contato com o Austin. E, gente, eu também recebi um contato de outra empresa de perfumes, que é a Asa Parfums. Entrou em contato comigo. Na verdade, essa empresa, ela já tinha entrado em contato antes, só que foi bem no período de dezembro que eu tava muito na correria. Muito, muito, muito na correria. E aí, eu não ia poder dar a devida, assim, importância. Não sei nem se importância, não é importância, né? A palavra que me foge agora a mente. Mas, assim, eu não ia poder dar aquela importância, usar direitinho, verificar como eu tenho agora. Porque, assim, final de ano, gente, é correria. Quem é professor, quem é coordenador, quem trabalha com educação, sabe disso. Em dezembro, a gente tá, assim, na correria. E aí, eles entraram em contato comigo e disse pra eles que naquele momento eu não podia, mas que mais pra frente eu tinha interesse. E chegou o momento, graças a Deus, que eles entenderam também. Chegou o momento e eles me mandaram alguns perfumes aqui pra testar. Eu já usei aqui todos eles, mas eu vou usar novamente essa semana pra poder trazer pra vocês as minhas percepções, tá? Também vou deixar aí pra vocês o link do Instagram deles e o meu cupom de desconto com eles lá, caso vocês tenham interesse. Então, eles me mandaram, gente, ó, a inspiração olfativa aqui do John Maloney, que é o English Prey e Fresia. Eles têm, assim, ó, em decantes, né, maiores, se vocês quiserem conhecer a fragrância e não quiserem investir em frascos maiores, por exemplo. Esse aqui eu usei, ó, já usei esse aqui. Usei todos, na verdade. Eles me mandaram também o inspirado no Delina, de parfum de Marley. Também já usei. E vou já confessar pra vocês que eu tô apaixonada nessa fragrância. Apaixonada nessa fragrância, vou ser bem sincera. E eu já usei aqui também. Eles têm tanto em... Esse aqui é de 50ml. Tem 50ml e tem esses daqui que são de 17ml, tá, gente? Eu não vou saber falar o valor pra vocês, mas eu vou deixar o contato aí no box de informação. Caso vocês tenham interesse. Me mandaram também, gente, esse aqui é inspirado no Lavi Esbelli. Esse aqui eu até falei pra eles, né, que o Lavi é um dos perfumes da minha vida. É um perfume que eu gosto muito, que eu tenho muita intimidade com o Lavi. E que eu nunca acho um perfume muito parecido com o Lavi. Assim, gosto de muitos inspirados no Lavi, mas eu nunca acho tão parecido. Ele falou que era um desafio e que queria me mandar o Lavi pra eu conhecer. O Lavi deles pra conhecer, pra ver se eu aprovava. Eu já usei. E depois eu vou trazer as minhas percepções pra vocês também, tá? Esse aqui de 50ml. Inclusive, foi um perfume desses que eu vou mostrar pra vocês, que eles me enviaram. Foi o mais elogiado, tá? Foi o mais elogiado. E eles me mandaram também um inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue. Eita, ia caindo. Que eu achei muito interessante, porque a gente tá no verão. Vocês sabem que é um dos perfumes mais queridinho aí pela galera. E eu tô também me apaixonando. Em referência ao Light Blue, eu tenho aqui o Dona, da La Rive. Tenho o da Gabriela Pugliese também, que as pessoas falam que parece. O New Aqua Fresca e tal. E, gente, eu gostei bastante desse perfume aqui. Pra dias quentes, eu achei perfeito. Mas eu também não vou falar as minhas percepções sobre eles agora, porque eu também vou fazer um vídeo específico falando o que foi que eu achei, quanto tempo durou, se eu aprovo, se eu não aprovo, tá? Então, a Asa Parfums me mandaram, a empresa me mandou esses perfumes aqui. E eu gostei bastante, tá? E outra empresa que entrou em contato comigo, que eu fiquei muito feliz também, porque eu sempre tive curiosidade na marca. Mas essa questão de frete, essas coisas, a gente vai deixando pra lá. E também, gente, porque a gente não tem dinheiro pra comprar tudo, né? Vocês sabem disso. Mas eu fiquei muito feliz que a marca também entrou em contato comigo, porque eu tinha realmente muita curiosidade de conhecer os perfumes deles. Que foi a Primacial, gente. A Primacial, eles entraram em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse em conhecer os perfumes deles. E eu disse que sim. E eles me enviaram aqui alguns perfumes. Eles me enviaram os perfumes de marca, que são autorais da marca, tá? Eles me enviaram essa marca, que é... Esses perfumes são lançamentos aqui, que é o Antifrágil. Eles me mandaram o feminino e o masculino, tá? O feminino eu já usei. Inclusive, é o que eu estou usando hoje, porque eu estou testando pra trazer pra vocês, pra ver se realmente eu gostei, se eu não gostei. Vou contar tudo em vídeo pra vocês, tá? Eu achei o frasco bonitinho, gente. Eles vêm nessas caixinhas aqui, ó, que parece assim, um baúzinho, ó. Eu achei bem legal. E o frasco é clean. E eu gosto desse tipo de frasco, por quê? Porque é minimalista e, ao mesmo tempo, transmite uma elegância, né? Muito bonitinho, achei, tá? É de 50ml. E me mandaram também o masculino, tá? O masculino... Eita, que eu já rasguei a caixa. O masculino... Gente, eu rasguei a caixa, porque eu sou muito delicada. Mas, enfim, o que vale é o conteúdo, né? O masculino... Ó, vem na caixinha também. Foi eu que rasguei, porque eu sou desajeitada. O masculino também é de 50ml, o frasco também é clean. Eu não usei ainda esse aqui, isso deu uma borrifada, mas eu achei ele bem cheiroso. E eu vou pedir que o meu marido também use, né? Pra ele testar. A tampa é bem segurinha, tá, gente? Às vezes dá uma coisa aqui pra colocar, mas é bem bonitinho, ó. E eu vou pedir pro meu marido usar e vou também testar em casa. Não... Eu achei ele um perfume masculino, com uma pegada que... Pras meninas que gostam de perfume masculino, acho que sim, mas eu não acho ele extremamente... Eu não acho ele, assim, um perfume compartilhável, não. Eu acho que ele tem um cheiro de homem cheiroso. Então, depois eu trago minhas percepções pra vocês também. E, gente, eles me mandaram um que eu também tinha muita curiosidade, muita curiosidade em conhecer. Que também é autoral da marca, que é o Infalível. Gente, eu tava muito curiosa por esse perfume. Eu pensei em comprar ele várias vezes. E como eles entraram em contato comigo e disseram que ia mandar algumas coisas da marca, eu falei que eu tinha interesse em conhecer o Infalível, que eles poderiam me mandar um decante, um amostro, não precisava ser o frasco. Mas aí eles todos solicitos, dizem que me enviariam... E já iam me enviar o Infalível. E eu gostei bastante, tá? De conhecer. Mas também vou fazer... Vou usar o Infalível. Eu não usei ainda, porque, gente, tá muito quente aqui e ele é um perfume doce e potente. Então eu tô esperando uma ocasião à noite pra eu poder usar e testar pra vocês. Mas, de antemão, já vou dizendo que eu gostei e que eu vou trazer as minhas percepções pra vocês mais pra frente, tá bom? Me digam aí, gente, se vocês gostaram de ver as comprinhas, quais vocês querem que eu traga as percepções primeiro aqui pra vocês, tá? Vou trazer de todos, mas eu quero saber quais vocês têm mais interesse de imediato, tá? Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.